Aô, boteco Pissa no amor da sofrida Segura, bebê Tô no boteco de esquina bebendo cerveja Misturando pingas, sentindo saudades Daquela bandida que um dia me amou Depois saio da minha vida Ai, ai, ai Eu não aguento mais Olhe os stories no seu Instagram Vejo você beijando outro galã Cê vai ver que ele não é perfeito Vai saber que ele é cheio de defeito Ai, ai, ai Cê vai voltar atrás Olha bem, eu não tô te julgando Acho melhor você mudar de plano Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu bebo e não consigo te esquecer Será que tem chance ainda da gente voltar? Cê tá fazendo falta, fazendo falta Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu bebo e não consigo te esquecer Será que tem chance ainda da gente voltar? Cê tá fazendo falta, fazendo falta Nem fácil, vamos fazer assim, canta essa comigo Aô, Matheusinho, deixa comigo Me convoque Tô num boteco de esquina bebendo cerveja Misturando pinga Sentindo saudade daquela bandida Que um dia me amou Depois saio da minha vida Ai, ai, ai Eu não aguento mais Olhe os stories do seu Instagram Vejo você beijando outro galã Cê vai ver que ele não é perfeito Vai saber que ele é cheio de defeito Ai, ai, ai Cê vai voltar atrás Olha bem, eu não tô te julgando Acho melhor você mudar de plano Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu bebo e não consigo te esquecer Será que tem chance ainda da gente voltar? Cê tá fazendo falta Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu bebo e não consigo te esquecer Será que tem chance ainda da gente voltar? Cê tá fazendo falta Eu tô morrendo de saudade, bebê Eu bebo e não consigo te esquecer Será que tem chance ainda da gente voltar? Cê tá fazendo falta Fazendo falta Cê tá fazendo falta Fazendo falta